Não é o primeiro cara aí de autoridade que eu vejo falando, olha, prepare-se, olha, compre pilhas, compre velas, principalmente velas, né, muitos deles falando. Recentemente isso tem acontecido, principalmente na Europa, autoridades dizendo para a população, se preparem. Só que eles não dizem muitas vezes realmente para o quê, não tem uma clareza. Alguns até dão uma pista falando de uma possível guerra até com a Rússia, como foi no caso da Alemanha, mas alguns outros, né, falam que, olha, pode ser qualquer coisa, né, tipo, podem ser enchentes, podem ser aí outros eventos significativos, mas estejam preparados, comprem já. Comprem já o quê? Enlatados, né, comida enlatada, água, pilha, rádio e também a vela. Vamos falar sobre isso, esse vídeo aqui eu estou trazendo para vocês e de nenhuma maneira eu quero trazer para assustá-los, alguma coisa assim. Estou reportando o que está já no Daily Mail que a própria autoridade do Reino Unido disse para o povo lá do Reino Unido, tá bom? Então isso aí não é para o Brasil, por enquanto, né, não é para outras nações, é para a região ali. Vamos lá então, como eu gosto de fazer, colocar na tela. Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações. Nós somos já mais de um milhão de amigos aqui, gente, finalmente nós conseguimos chegar a essa marca, graças a Deus e a todos vocês. Vamos lá? Bom, e lembrando, eu fui pego de surpresa, estou concorrendo lá no Prêmio iBest, eu nem sabia. E graças a vocês, nós já subimos lá para, ó, número 22, gente, nós passamos a Andréa Sadi, da Globo. Tem mais alguns lá para a gente passar. Vamos fazer bonito, não fazer tão feio, não? Então você pode votar mais de uma vez, tá bom? Então você espera aí, no outro dia você volta, vota, né? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, vota aí, ó, é só, né, entrar. É influenciador de política. Entra, clica no coraçãozinho aqui em mim, ó, essa foto colorida, tá vendo? Clicou no coraçãozinho aqui, ó, aí vai aparecer que você votou, ó lá, agradeço o seu voto. Tá pronto, votou. Aí você compartilha, manda para outras pessoas aí, tá bom? Link tá na descrição, combinado? Fica até o final desse vídeo aqui. Vamos lá, olha só o que nós nos deparamos. As famílias serão instadas a armazenar alimentos e água para três dias, olha só, para ajudar a construir a resiliência nacional, em meio a temores de cortes de energia prolongados, ataques cibernéticos e inundações. Bom, de início, eu vou dar a minha opinião de algo que eu sempre falei para vocês. Vocês que me seguem aqui no canal já há tanto tempo, sabem que eu já fiz lives, vídeos e eu falei sobre esse assunto. Uma hora ou outra vai acontecer um grande apagão. Eu acredito que o motivo alegado vai ser um ataque cibernético. E eu vou te mostrar uma outra notícia aqui, que aí você vai ficar de cabelo em pé. Um ataque cibernético. E aí eles vão afetar tudo. E vai ser um apagão em várias nações, é o que eu acredito. E está sendo dito, gente, você que mora no Reino Unido, vendo essa notícia, eu iria agora, com calma, tranquilidade, sem correria, mas faria o meu estoque de emergência, tá? Porque eles estão falando, não é de hoje. Deixa as coisas guardadinhas ali e, se precisar, você vai ter para usar. As famílias serão hoje instadas a armazenar alimentos e água para três dias para ajudar a construir a resistência nacional, ou resiliência. O vice-primeiro-ministro, Oliver Downing, aconselhará as pessoas a fazerem planos de contingência para lidar com potenciais emergências, como cortes prolongados de energia, ataques cibernéticos e inundações. Agora, no caso de inundações, como que ele fala para as pessoas, vamos armazenar bastante e tal, e se a inundação atinge a região que as pessoas estão armazenando, perdem tudo? Será que realmente é isso que ele quer dizer? Olha, é por causa do clima, as mudanças climáticas que ele tanto fala, será? No ano passado, Dowden disse que as pessoas deveriam adquirir capacidades analógicas, como velas, tochas e rádios, para aumentar a sua resiliência pessoal. Viu só? Até tocha o cara está falando. Hoje ele irá mais longe, incentivando as pessoas a estocarem comida e água suficientes para sobreviver durante três dias sem sair de casa. Gente, eu digo a vocês assim, tem algum grande evento chegando? Eu não sei se vai ser para o mundo inteiro, mas o pessoal que está na Europa, eu acredito que serão afetados, tá? Então, assim, dá ouvidos. Essa turma, eles avisam muitas coisas que vão acontecer, mas muitos não levam a sério esses avisos. Esse cara está falando isso aqui não é à toa, ele está passando o recibo. Olha, se preparem, tempos difíceis estão chegando. Lembra? Eu falei para vocês sobre ano também eleitoral americano, tem muita coisa em jogo no mundo, então tem muita coisa para acontecer ainda. Então, ele diz aqui, fontes instaram que o plano não foi concebido para criar uma nação de sobreviventes ao estilo dos Estados Unidos, né? Então, eles não têm a capacidade como o povo americano tem, porque o povo americano, o cara tem armamento, o cara muito tem bunker, tem já tudo lá preparado, né? Tem até uma categoria dos, que são chamados os prepares, né? Os caras estão preparados para o apocalipse, né? Um deles disse que a intervenção de Dowden não pretendia ser alarmista e era simplesmente um conselho de senso comum. Os ministros acreditam que os preparativos de cada família ajudarão a aliviar a pressão sobre os serviços de emergência ao lidar com uma crise. Eles também esperam que isso possa evitar o tipo de pânico de compras visto no início da pandemia de Covid, quando as prateleiras dos supermercados foram esvaziadas de suprimentos básicos, de itens como papel higiênico. O Sr. Dowden inspirou-se em preparativos semelhantes em países como Finlândia, que utiliza um conceito de 72 horas para lidar com situações em que os serviços da sociedade são interrompidos parcialmente ou totalmente. E aqui você vê, né? Uma imagem que eles colocam até de uma mulher com uma vela e sem eletricidade. E a outra, as enchentes. Nós estamos na era das enchentes, pessoal. Tem acontecido em vários lugares. Não foi só o Rio Grande do Sul. É que o Rio Grande do Sul agora foi uma coisa, sim, apocalíptica. Essa é a palavra. Mas aconteceram também enchentes em outros lugares, no Texas, Dubai, na Itália agora recentemente, na China. Vários lugares enchentes assim terríveis que estão acontecendo. Os finlandeses são incentivados a armazenar alimentos e água e estar preparados para abrigar-se dentro de casa, tapando as frestas das janelas e esperando calmamente por instruções de rádio, né? Então tem isso aí para os finlandeses. Bom, dito isso, o cara tá, né, dando esse aviso hoje. Aqui, o vice-primeiro-ministro. Agora veja isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Epa, emite alerta terrorista. China, Rússia e Irã avaliam ataques cibernéticos contra sistemas de água potável e águas residuais dos Estados Unidos. Aí você fala, Renato, mas é dos Estados Unidos. O cara tá avisando no Reino Unido. Aliados, meus amigos. São aliados. E o que está em jogo que eu disse para vocês? Quem é que vai liderar uma nova ordem no mundo? Por quê? A partir da Segunda Guerra Mundial, eu já expliquei para vocês. É que foi muito teorizado, né, colocado no campo das teorias de conspiração, esse conceito de uma nova ordem ao mundo, que ficou meio que, parece que virou uma fantasia, né? Tem muita gente que não acredita e tal. É uma coisa até simples. Olha, o mundo precisa de uma outra ordem. Pessoas estão levando o mundo a isso. Eu preciso que tenha uma ordem financeira diferente. O lastro precisa voltar, por exemplo, a ser o ouro ou vai ser outra coisa. Eu preciso ter mais controle sobre o cidadão. Eu preciso que os países se submetam ainda mais, por exemplo, aos Estados Unidos ou a um governo global que vai ser colocado. E do outro lado existe o quê? Porque China, Rússia, principalmente, né, e seus aliados, aí vem Irã e entre outros, que estão dizendo, nós queremos uma ordem mundial que nós vamos liderar. É uma ordem multipolar, onde todo mundo vai dar palpite, mas nós vamos liderar. Não queremos essa que vocês estão colocando. E aí são dois mundos que estão em conflito nesse momento. Está acontecendo agora. A história está sendo escrita agora. O que ocorre hoje estará nos livros de amanhã. Tá certo? Então está acontecendo hoje. E muitas pessoas não estão vendo. Então tem muito evento para ocorrer. E aí o que aconteceu lá atrás? Uma guerra mundial. E aí o mundo foi redefinido. Hoje nós caminhamos para o quê? Gente, a coisa é cíclica. A Bíblia nos ensina nada é novo debaixo do sol. Então está dizendo, as coisas se repetem, já que nada é novo. Então nós estamos vendo a história se repetir. E caminhamos a passos largos para isso. Então é o conflito de dois mundos. Então aqui nós estamos vendo esse eixo, China, Rússia, Irã e seus aliados, já num tipo de uma guerra contra o outro eixo. Estados Unidos e seus aliados. Reino Unido, a União Europeia, etc. Então de acordo com a Agência de Proteção Ambiental da administração Biden, Nações Oxis estão a investigar como podem potencialmente lançar ataques cibernéticos à infraestrutura H20 da América. Num comunicado divulgado na segunda-feira, a agência explicou que existem ameaças urgentes à segurança cibernética, olha o apagão que eu falei para vocês, e vulnerabilidades aos sistemas comunitários de água potável. Este ano tem eleição americana. Lembre-se sempre disso. Aí está o comunicado, né, aqui, né, todo em inglês e tal, mas é o que você, nesse momento, precisa saber para unir a essa outra matéria aqui, né, do vice-primeiro-ministro. Avisando, preparem as velas, estoquem comida, olha a água potável. Aí você vê que logo aqui tem o que? Ameaça que foi já dita, né. Bom, outro sinal que eu sempre venho falando é, o recrutamento está a regressar na Europa, mas que países da União Europeia reintroduziram o serviço militar obrigatório? Embora vários países estejam a reintroduzir o serviço militar obrigatório, alguns políticos da União Europeia acolheriam favoravelmente uma reintrodução uniforme em toda a União Europeia. Olha aí. O portal de notícias húngaro reuniu os países que reintroduziriam, ou que vão reintroduzir o recrutamento. Os exércitos profissionais têm falta de pessoal em todo o continente, como reconhecem cada vez mais os países europeus. Nas últimas semanas, não só os líderes da União Europeia, mas também a liderança do Partido Democrata, cristão alemão, apresentaram a ideia de reintroduzir o serviço militar obrigatório. Então, isto é o que? São sinais que nós temos que acompanhar mediante as notícias, o que está saindo. E por meio dessas atitudes, isso fala muito mais, às vezes, do que as palavras que serão ditas. Não, veja, só estamos fazendo isso aqui, por isso e aquilo. Mas é o que? Faz parte da preparação para conflitos. Então, a Rússia, ela está lá avançando, a Ucrânia não vai conseguir derrotar a Rússia, e você vê toda essa mobilização da OTAN, ameaça da França de colocar tropas dentro da Ucrânia, etc. Bom, é só um recadinho aqui rápido, gente, também. Além do link do prêmio iBest, que eu estou concorrendo aqui, de influenciador de política, tem a nossa rifa. Nós entramos nos últimos dias. Ainda dá tempo de você participar, os números são limitados, então é R$0,35 o número, mas eu aconselho que você escolha um desses botões aqui verde, está vendo? Onde você, por exemplo, pode conseguir 200 números por R$46,90. Então, são 200 chances de você ganhar. Qual é o prêmio? Um iPhone 15 Pro ou R$6.000 no Pixel? Você que vai escolher. Olha, eu quero o Pixel, na hora você vai receber. Eu quero o iPhone, nós vamos entregar o iPhone, tá bom? Então, o link na descrição, combinado? Outro grande, cara aí, que você tem que... Grande sinal, né? Você tem que sempre olhar. Jeff Bezos, esses bilionários. Ele está gastando 42 milhões de dólares para construir um relógio enorme, que durará mais que a humanidade. O que esse cara está... O que eles sabem? O que ele está com coisa na mente? O que é isso? Mas isso aqui é só uma curiosidade para vocês. É um relógio que vai funcionar, parece que é uma vez a cada 100 anos, algo assim. E é para durar mais de 10 mil anos. E ele vai tocar um alarme a cada mil anos. E a cada 10 mil anos... É, a cada mil anos ele vai tocar um alarme. Aí a cada determinados tempos ali também, ele faz uns toques diferentes e assim vai. Então, ele está construindo em uma das suas propriedades um lugar bem afastado. E vai estar lá este relógio, né? Para depois da humanidade. Ele acredita que o mundo vai durar até lá. Mas a humanidade talvez não. E aí? Papa Francisco promove culto ao clima. Mudança climática é agora um caminho para a morte. Então, o Papa Francisco, ele vem sendo um dos cabeças na divulgação dessa questão. Aí eu pergunto. É uma pergunta que nós devemos fazer. Ele é cientista? Não. Eu diria que até a Bíblia conhece pouco, tá? Porque se ele conhecesse profundamente e respeitasse os preceitos bíblicos que estão lá, muitas de suas atitudes e discursos seriam completamente diferentes. Mas, enfim. Ele agora está cada vez mais com esse discurso sobre as mudanças climáticas, políticos. E se você contraria essa turma e só pergunta, fala, peraí, mas essa é a verdade total? É isso mesmo? E acabou? Você já está achado de tudo quanto é nome. Porque existem alguns assuntos que estão sendo impostos na sociedade em que eles querem que não tenha discussão. Aí eles falam, não, é porque já existe o consenso político. Mas se você fizer uma breve pesquisa e for honesto intelectualmente e não emocionado, não é preso a ideologias, você vai ver que existem muitos cientistas honestos e respeitadíssimos que questionam e falam, olha, não é bem assim não, como estão dizendo. E os principais alarmistas sobre isso, por exemplo, são os que mais poluem com seus carrões, empresas, iates, casas à beira do oceano e falam, não, o oceano está subindo, olha isso aqui, casas à beira do oceano e etc. Então, no mínimo é questionar, né? De fato, o clima na Terra está perturbado? Está diferente? É lógico que está. Mas é o que eu sempre chamo a atenção. O que está por trás de tanto discurso sobre isso? É só você ver as medidas que prometem aplicar. Aí você vê o porquê estão tão com essa narrativa profundamente, assim, usando políticos, autoridades religiosas. Então, o Papa Francisco declarou que o mundo está em um ponto sem retorno em relação às mudanças do clima e agora está no caminho da morte. Olha só, hein? Então, o que é que vai acontecer? Lembra o que eu venho falando? Olha os eventos. Ele está dizendo, não tem mais retorno, agora vamos para a morte. O que vai acontecer? Infelizmente, chegamos a um ponto sem retorno, disse ele. É triste, mas é isso. O aquecimento global é um problema sério. As alterações climáticas neste momento são um caminho para a morte. Um caminho para a morte, reforçou ele. Continuando, atestou que a mudança climática é uma mudança climática artificial, não? Algo provocado, não uma mudança climática normal. Certo? Pergunta aqui. Francisco invocou frequentemente o termo ecológico, visando as nações ricas ou ocidentais por impactarem desproporcionalmente as mudanças climáticas. Então, ele quer dizer que, assim, é o ser humano que está causando isso, por isso que é artificial. Isto foi notado por O'Donnell questionando por que Francisco colocou a culpa nos países ricos. Abre aspas. Em grande medida, sim. Porque são eles que têm mais uma economia e uma energia baseada em combustíveis fósseis, que estão a criar esta situação. Aqui está muito importante, gente. Qual é o que está no meio dessa revolução que nós estamos caminhando para um novo mundo, para uma nova ordem? Deixar para trás o combustível fóssil. E usar o quê? A energia, que eles falam, limpa, renovável, etc. Aí você entende o porquê de muitos discursos? Para você ter mudanças bruscas, você precisa de motivos bruscos. Eu acho que deu para você captar a mensagem aí. Está certo, gente? Bom, mas são essas informações que eu gostaria de passar aqui para vocês, nesse vídeo, com assuntos importantíssimos que impactam diretamente nossa vida e como será daqui para frente. Então, você vê que o mundo caminha para grandes eventos cada vez mais. E cabe a nós o quê? Estarmos preparados, principalmente aqui, se apegar com Deus e saber que é um processo que nós devemos passar, mas que a promessa dele está lá. É só você dar uma lida na Bíblia e você vai ver como isso tudo vai terminar. Aqueles que forem fiéis até o fim serão salvos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vota aí em mim aí no Prêmio iBest. Tamo junto. E tem o link na descrição também da nossa rifinha aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima aí.